Olá, minha turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a nossa aula será uma revisão. Sim, uma revisão porque nós já estaremos entrando em período de provas. Em breve teremos aí a AV3. Então eu gostaria de fazer uma retrospectiva, relembrar um pouco daquilo que já foi falado desde as nossas aulas presenciais até as nossas aulas online. E também o nosso material, o que nós vamos usar como ferramenta de estudo para a nossa prova vai ser a nossa apostila. Então não deixem de estudar a nossa apostila que nós vamos abordar na nossa prova a pop art, luz e sombra, paisagismo e natureza morta. E vocês vão estudar as páginas 15, 16, 19, 20 e 21. Essas são as páginas que vocês deverão estudar da nossa apostila para a nossa AV3. Então gostaria de relembrá-los que pop art, vamos começar falando sobre pop art. Pop art, um movimento que surge na década de 60, 50, 60. Naquele momento, tipo assim, eles buscam fazer as obras de artes para as grandes massas. Porque eles não queriam fazer aquelas obras de artes apenas para ficar em museus, galerias, mas não, eles queriam que todas as grandes massas tivessem acesso a essas obras que eram produzidas nesse período, neste movimento da pop art. Pop art, como nós sabemos, é chamada de arte popular. Então o nome pop art significa arte popular. E esses artistas da pop art procuravam focar em construir as suas obras na tecnologia, ou seja, eles buscam a tecnologia industrial, aqueles objetos, aqueles alimentos, várias coisas que eram industrializadas. Eles extraíam desses objetos, dessas coisas que eram industrializadas, para confeccionar as suas obras de arte. Como, por exemplo, temos uma obra que é uma reprodução de várias latas, que vai estar em uma fileira em série. Então eles tiram desses objetos que eram industrializados para fazerem suas obras. Outra coisa também, que eles vão buscar no ambiente e nas imagens, as suas grandes inspirações, suas grandes influências para essas obras. Outra coisa interessante, que nós temos como o grande pioneiro do movimento pop art, nós temos Hamilton como um grande pioneiro deste movimento, onde ele surge já com as suas primeiras obras, utilizando colagens, ou seja, ele impulsiona esse movimento artístico. Ele é um grande pioneiro deste período. Outro artista importante destacar, que foi um grande também artista desse período, desse movimento, é o artista Andy Warhol. Andy Warhol, ele pintou, ele fez obras utilizando, por exemplo, figuras de artistas que estavam no auge das suas carreiras, como Marilyn Monroe, entre outros. Ele utilizava a serigrafia e reproduzia. Fez uma tela, por exemplo, usando a serigrafia, e reproduziu a mesma foto, em sequência, em cores diferentes, para assim fazer uma obra. Isso ele fez com Marilyn Monroe e outros grandes artistas daquele período, que estavam no auge da carreira. Outra coisa que eu gostaria de lembrar agora, é sobre as nossas histórias em quadrinhos, que também surge muito neste movimento pop art, nesse período, que teve origem em 1894 ainda, mas, porém, ganha um grande destaque nesse período pop art, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós vamos ter a primeira historinha de quadrinhos, que foi publicada no ano de 1960, e essa historinha era intitulada Tico-Tico. Foi o primeiro gibi colorido publicado aqui no nosso país. Ou seja, ele já faz parte da nossa história. Se vocês se perguntarem qual foi o primeiro gibi, a primeira história de quadrinhos produzida no nosso país, nós vamos dizer que foi a história Tico-Tico, no ano de 1960. E outra coisa interessante são as características das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos têm características muito peculiares. Por exemplo, elas costumam apresentar narrativas com enredo, com histórias, com personagens, o tempo que está acontecendo, o lugar, e também sempre no final vai ter um desfecho. Outra coisa são os balões que são utilizados. Geralmente, esses balões são utilizados para representar, sempre vai estar lá em cima da figurinha, do personagem, a fala ou o pensamento dos personagens. Então, sempre que o personagem quer falar, vai estar lá o balão, onde ele vai estar o texto relativo a essa fala dele, desse personagem. Outra coisa é a disposição, a organização da história em quadrinhos. Geralmente, nós vamos encontrar a história toda na horizontal. Sempre uma história embaixo da outra, sempre na horizontal. Agora, falando um pouco sobre a questão da sombra, luz e sombra. Há dois tipos de sombra, que é a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria é aquela que é formada pelo próprio objeto. Tipo assim, você está andando e a gente está vendo a sua sombra. E isso é por causa da incidência da luz sobre você, que vai refletir a sua sombra, onde você estiver andando. E já a sombra projetada é aquela sombra que é que você pega uma luz artificial e projeta sobre o objeto e ela vai refletir aquela sombra. Então, essa é a sombra projetada. Já a sombra própria é aquela que você colocou um objeto aqui e você já vai ver a sombra ali refletida logo ao lado. E isso por causa da incidência da luz. Outra coisa também é a questão da meia sombra. A meia sombra ela pode ser considerada o quê? Qual área ela está? Ela está entre a luz e a sombra. Então, meia sombra é essa. Ela vai estar entre a luz e a sombra. Então, assim, denominamos de meia sombra essa questão da luz e sombra. Com relação agora à arte e natureza, paisagismo e natureza morta, gostaria de relembrá-los que natureza morta são todos aqueles objetos retratados, são objetos inanimados, ou seja, que não têm vida, como flores, frutas, talheres, muitas coisas de uso doméstico. Então, isso é considerado natureza morta. E paisagismo? Paisagismo é aquela questão, aquela arte, né? Que busca reconstruir espaços urbanos que foi destruído por alguma coisa, ou alguma coisa pode ter acontecido naquele lugar, ou até quando você vai construir uma praça, então você tem todo um projeto de paisagismo, um jardim, ou seja, então o paisagismo é uma arte que tenta reconstruir espaços urbanos com jardins, plantas, etc. Então, esses são os elementos do paisagismo. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma grande paisagista, né? Que é considerada a dama do paisagismo brasileiro, que eu gostaria de falar dela, que é Rosa Clias. Ela é aquela que construiu, né? Fez um primeiro grande projeto no ano de 1958, que foi para o Largo dos Mendes, em São Roque, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo. Então, ela é considerada a dama do paisagismo, Rosa Clias. E, voltando um pouquinho só para relembrar, natureza morta, natureza morta é tudo aquilo que se refere a objetos inanimados, que não têm vida própria. Então, todas aquelas pinturas de frutas, flores, pratos, talheres, garrafas, etc., são consideradas objetos inanimados, ou seja, então, como gênero de pintura, vai ser considerada natureza morta. Então, turma do nono ano, eu fiz aqui para vocês um pouco de um apanhado geral daquilo que nós vamos ter na nossa AV3, na nossa prova. Então, eu gostaria que vocês focassem na nossa apostila, estudassem, se ligassem a ano, nomes de artistas, fatos marcantes desses períodos todos aqui, do pop art, também da luz e sombra, e do paisagismo, e da natureza morta. Então, foquem bastante, estudem, e até a próxima. Aquele abraço. Ah, qualquer dúvida, pode me chamar na nossa plataforma digital, que eu vou instalar para sanar a dúvida de vocês. Aquele abraço, até a próxima. Aquele abraço, a próxima. Legenda por Sônia Ruberti